Mais uma vez a nossa revista eletrônica enfoca no nosso quadro de moda e atitude. Eu que já mostrei para vocês um pouco da história e um pouco das coleções e tudo mais que envolve não só a Planet Container, mas também a Perfil Shopping Cidade das Flores e Americanas. E hoje, aplauso com Leandro Camargo, apresenta essa loja repleta de glamour, essa boutique diferenciada aqui do Shopping Cidade das Flores, a Poá Multimarcas, da minha querida amiga Erika Budal. Agora comigo está a Erika Budal, proprietária de Poá Multimarcas, e hoje está sendo um momento diferenciado aqui no showroom, porque nós estamos, melhor dizendo, fazendo uma bagunça boa aqui dentro da loja, e nós vamos apresentar um pouco também do trabalho da Erika, uma advogada de sucesso no ramo cível, e agora também empreendedora, trabalhando com o segmento de moda aqui em Joinville, Erika. De onde veio essa veia? Então, Leandro, a moda, há muito tempo eu já gosto da moda. Mesmo advogando, eu sempre busquei informações sobre moda, buscando revistas, e eu sempre achava que tinha alguma coisa a ver comigo. Aí passei a buscar paralelo ao direito, trazer um pouco do que eu gosto, do que está em alta, do que as meninas buscam e as mulheres também. Quais são os diferenciais do modo de vestir, do mix, aqui de Poá Multimarcas? Bom, eu procuro atender as meninas de 15, as mulheres de 60, e daí até mais um pouco. Tenho a numeração do 34 ao 50, aos 52, também tenho a moda mais dia a dia, e procuro trazer um pouco de moda festa também. É, nesse nosso passeio aqui, nessa apresentação pela Poá, nós vamos passear também pela moda e pelas idades, né? Algumas clientes suas estão conosco, né? E a gente vai mostrando na continuidade, né? Que marcas você privilegia dentro aqui da Poá? Então, Leandro, eu trabalho com alguma coisa do Rio de Janeiro, hoje eu estou, assim, forte com a Oboi, que é uma marca que busca mais adolescente, a menina de 20, até alguma, um pouquinho mais. Também tenho alguma coisa de Minas, para mulher com tamanho especial, e São Paulo. Algumas marcas, assim, são algumas marcas, é Oboi, hoje, como eu te falei, que é a Jazz, a mineira, Jazz, que é uma marca bem legal para mulher acima dos 30 anos. E São Paulo são variadas marcas. Também tem alguma coisa de jeans da Elos. Inclusive, a Oboi está presente no cenário nacional na televisão também, né? Vela das Oito, na Passion, na personagem da Fátima, nessa versão agora um pouco mais arrumada, que descobriu o pai, então a Fátima está lá com os looks da Oboi. Quem quiser pode dar uma olhada. E o legal é que você veste mulheres reais, né? Mulheres que trabalham, mulheres que têm o seu dia a dia, não são, algumas até têm o seu corpo de manequim, mas você veste mulheres reais. É essa a moda que você apresenta. Exatamente. Esse é o foco da Poá. Eu vi, assim, que sempre faltava alguma coisa. A mulher tem que se sentir bem com como ela é. Seja aos 20, aos 30, aos 40, usar um pouco do que a moda traz como tendência, mas ser ela mesma, ter a personalidade dela. E isso eu faço questão no atendimento aqui da Poá. A gente faz essa assessoria, mostrando o que usa, o que está usando, o que é a tendência, mas sempre buscando que a cliente se sinta bem e feliz com aquilo como ela está hoje, com o seu corpo. E aqui no showroom, tem muito de Érica? Porque você sempre, cada vez que a gente conversa, né? Você sempre diz que se sente em casa, dentro do seu showroom, dentro da Poá, porque tudo tem a ver com você, você que escolheu, enfim. Exatamente. Desde a decoração da loja, eu sempre... é a tendência e a Érica. E a Érica, assim, ela procura ver os detalhes, ela procura ver a mulher que vem aqui em busca de alguma peça. Se ela não tem, ela vai atrás, ela busca, ela pesquisa para atender da melhor forma a nossa cliente. E logo, logo, você está abrindo também o seu empreendimento na praia em São Francisco do Sul. São Francisco do Sul será o terceiro ano. Lá eu trabalho basicamente com moda praia, né? A gente busca biquínis, chinelos de praia, chapéus e alguma coisa de vestuário também. São dois anos de Poá Multimarcas aqui em Joinville, muitas conquistas. O que você destaca nesse período todo? Então, são dois anos que a gente está buscando conhecer as mulheres joinvilenses. A gente está sempre buscando alguma coisa nova. E a conquista é assim, cada dia é um dia. Então, é aí que a gente foca na satisfação pessoal da nossa cliente. O fato de você estar situada no centro, na região central de Joinville, dentro de um shopping, com esse horário mais estendido, há uma facilidade também pra cliente? Isso também é muito bom, né? Das 10 às 22, no domingo, em feriados, das 14 às 20, com estacionamento bem facilitado. Então, a cliente não pode reclamar de falta de tempo pra vir a Poá. A coleção que nós estamos apresentando aqui, não só a ambientação, todo esse belo showroom, mas também a nova coleção. Que pontos altos, que cores, o que você selecionou pra sua clientela? Então, essa coleção veio rica em estamparia, os florais estão muito em alta. Nós temos camisas maravilhosas em tecido, em algodão, em alguma coisa em cambraia, da Uboy. O xadrez também aparece um pouco, muito Poá, coincidência com o nome da loja, né? O tule, a renda, já alguma coisa, até pro dia a dia, a renda jogada com uma camisa jeans, com um cinto de couro. E os nudes, né, que estão aí, o linho, bastante linho. Eu tenho alguma coisa na moda, a tamanho especial em linho, em cetim. Então, é bem variado, assim, ela veio muito eclética, a moda, a coleção veio muito eclética. E tem como atender todos os gostos e todos os tipos de mulheres. E o que é gostoso, que a gente entra aqui e se sente bem, né? Que o ambiente privilegia esse estar bem, essa imagem aconchegante, tem toda uma produção em cima, e ele favorece com que a roupa também apareça. E o que te levou a trabalhar, né, com esses tamanhos mais acima do 38, do 44, para as mulheres mais vistosas? Elas são tão importantes quanto as de manequim 36. E eu observei que as mulheres começaram a vir até a loja, e algumas com reclamações, puxa, eu ando tanto, não encontro um vestido do meu tamanho legal, que me deixe mais jovem, que me deixe mais bonita. E eu vi que, realmente, elas precisam dessa assessoria, elas precisam desse produto. Eu comecei a trazer e está fazendo sucesso, elas têm procurado apoio, a gente está bem feliz com esse tipo de cliente, e daí, vamos continuar. Qual a tua maior satisfação nesses dois anos? Olha, Leandro, realmente a moda, ela me dá, assim, um relax, né? A moda, ela não tem como. Desde a hora da compra, da seleção, daquilo que eu vou trazer para a mulher jovem vilense, é muito gostoso. É muito gostoso estar aqui, quando eu posso, eu estou aqui para atender as clientes pessoalmente, eu gosto muito de montar looks. Então, a realização pessoal, trabalhar com moda, é muito legal. É algo bem interessante, que a Erika é bastante detalhista, gente. A vitrine é tudo com ela. É ela que equaciona, é ela que escolhe os looks, é ela que monta a vitrine. A vitrine, inclusive, ela fez uma especialização só nesse quesito, vitrine é importante, né? Muito importante. Eu sempre gostei de vitrinismo, antes de iniciar na moda, eu já buscava vitrines, eu sempre pesquisei vitrines, sempre procurei estudar as vitrines, inclusive as europeias. E hoje, faço questão, eu acho que a vitrine, o cliente vai conhecer o teu produto, o primeiro passo é a vitrine. Ela tem que estar impecável. O que mais nós temos para oferecer? As condições de pagamento? Como está algo diferencial agora a Natal chegando? O nosso preço é um preço justo, um preço muito bacana. E também trabalhamos com os cartões Visa, Mastercard, parcelamento, né? Dependendo do valor, a gente tem aí parcelas até quatro, cinco vezes. Não vai ser por falta de opção que a cliente, por lá, vai deixar de comprar, Leandro. Inclusive, os acessórios vieram muito bonitos agora. Sim, estamos com chapéu, temos uma linha de rasteiras também da Oboi, como complemento, algumas bijuterias da Oboi, algumas bolsas. Então, tem um mix bem variado. Érica, agora a Luana traz uma tendência longo também para o verão de 2011? Isso, Leandro. O longo veio floral, assim, compondo em duas estampas, né? A liso, a estamparia, é para usar com rasteira, para o dia a dia, para a compra, para a praia, fim de ano, assim, tem bastante opção de longo. Ele é bastante confortável? Muito, ele veio no tecido plano e também na malha, que é o caso desse aí, é o tecido plano. A proposta que a Érica leva em São Francisco do Sul é voltada à moda praia e nós estamos aqui mostrando a tendência agora para esta estação, né, Érica? Sim, a canícia veste morena rosa, moda praia morena rosa, uma camisa branca que voltou para ficar, inclusive, na praia. E eu gostaria aqui de lembrar, Leandro, que na praia o nosso nome não é Poá, é Dona Beach. A loja da praia, então, é Poá Multimarcas aqui em Joinville e Dona Beach em São Francisco. Isso, na praia é iniciado. Olha só, no próximo programa a gente vai ter que enfatizar também o masculino. Então, um diferencial agora, os metais presentes, o dourado. O dourado, a estampa de bicho, né, compondo com o chapéu também da morena rosa, o chinelo, a rasteira da morena rosa. Então, gente, essa foi a minha prazível conversa com a Érica Budal, essa mulher que veio de São Francisco do Sul, mas já é joenvilense, e marca a sua presença, faz a sua diferença, e enaltece cada vez mais o nosso cenário fashion aqui em Joinville e região. Tchau.